Deus E eu virei por Jesus Meu nome para o Senhor Oh, oh, oh 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 Oh, meu Deus, cuida de mim, me faz feliz, fez minha vida apenas ser Posso cantar, posso curar, eu sou o livre E se dizem que eu virei, por creio em Deus que é visível E se dizem que eu enlouqueci, que se eu virei, por creio em Deus que é visível Eu vou para o Senhor Eu vou para o Senhor O homem natural não cumpri de aquilo que é espiritual Não pode ver, não pode sentir a Deus Mas eu sou o Espírito Eu compreendo o Espírito de Deus Eu posso ouvir, eu posso sentir Jesus Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor Oh, 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 oh Obrigado.